É dia de alegria, é pura diversão, é clima de folia bem também... E aí, rapaziada, aqui é o D.J. Cabeçã. Quero convidar vocês para um evento maravilhoso que vai acontecer nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho em Eldorado do Sul, numa festa de aniversário de Eldorado, que é o Festere Fest. É o seguinte, várias atrações vão estar por lá, são 4 dias de festa. Eu toco também nesse evento junto com o Rio de Uruguaiana e tantas outras atrações. Quero ver você lá, por isso, vem para o Festere. Realização, peste, entretenimento e prefeitura de Eldorado do Sul. Vem com a gente, vem curtir o Festere.